Eu nunca trabalhei com mecânica de bicicleta, eu sempre fazia a manutenção da minha bicicleta e não conhecia nada, nem tinha ferramenta, então já viu, era uma bagunça, às vezes acertava, às vezes errava e quando errava tinha que levar na mecânica profissional para fazer. Aí eu sempre pedalei, na minha infância, adolescência, eu sempre adorei pedalar, eu lembro até que na época eu não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta, era muito difícil, eu fui montando uma Calói 10, eu primeiro comprei um quadro, depois juntei mais dinheiro, fui comprar um garfo, depois o guidão, fui montando pedaço por pedaço, eu mesmo pintei, até que eu consegui montar a minha primeira bike legal, a primeira bike boa, que eu posso dizer assim, né? Eu lembro a primeira vez que meu pai me ensinou a pedalar, era aquela calóizinha que dobrava no meio, com garupinha tudo, era da minha prima, em casa era uma reta, eu só lembro que a bicicleta pegou uma velocidade incrível, eu estava pedalando com a certeza que meu pai estava segurando o banco, e quando eu olhei para trás, eu já tinha passado umas 5 quadras, estava lá atrás, então a sensação do equilibrar, né? E é exatamente isso, você na bike, você se equilibra sem estar consciente, e se você tiver uma questão para resolver na bike, você vai resolver porque você se equilibra, você se centra, você se concentra, às vezes você se atém naquele pensamento, naquilo que você quer resolver, naquilo que você quer concretizar, naquilo que você sonha, né? E é o momento que você consegue focar, você consegue direcionar a sua atenção para aquilo, você consegue achar melhor caminho para aquela resposta, ou simplesmente você só vai pedalar e nem pensa naquilo, mas a hora que você volta, você tem a resposta. Muitas vezes, várias vezes. Até para decidir mesmo em fazer o curso de bike, foi pedalando, é, nossa, é outra visão, é outra coisa, tanto é que hoje eu já desmonto toda a minha bicicleta, faço toda a revisão nela, e monto sabendo que, pô, está certo, com o torque certo, com as peças corretas, é uma certeza de que o caminho eu já sei seguir, né? Graças à escola, a todo esse período que a gente passou aí, com prática, procurando ideia, eu me sinto muito preparado para atender o mercado, assim. Foi, a mecânica foi um sonho muito, porque eu vi alguns amigos fazendo o curso, e foi numa época muito difícil, porque eu já tinha sido mandado embora de um emprego, né, estava dando aula em academia, eu tinha feito essas, aplicação nesse recurso que eu recebi, de tempo de serviço, e eu falei, deixar aquele dinheiro lá parado não vai me adiantar muito agora, principalmente nessa pandemia, falei, vou investir algo em mim, né, algo que vai perpetuar, não pode ser um resultado espetacular agora, mas com certeza já é um resultado, então, eu fui sem dúvida nenhuma, eu fui, peguei o dinheiro, tirei da aplicação, paguei o curso, comprei minhas ferramentas, estou com tudo certo, agora com o certificado, é só trabalhar, é uma satisfação muito grande. A gente falar de sonhos é algo assim, até particular, né, cada um tem o seu sonho, e cada sonho é de um tamanho, né, mas é o que eu aprendi com o yoga, né, se você pode imaginar, você pode concretizar esse sonho, não importa o tamanho dele, se você imaginar, você concretiza, o maior erro que eu acho que a gente pode cometer, é sonhar e não se atrever a correr atrás, se não der certo, está tudo bem, mas não foi por falta de tentar, então, vai atrás do seu sonho sim, se aquele caminho, não foi o melhor, não concretizou, está tudo bem, está tudo certo, talvez ele não seja para aquele momento, talvez precise caminhar um pouquinho mais, ele vai vir de uma intensidade tão grande, que nem você vai acreditar, então, não desista do sonho não, acredite nele sim, você tem uma capacidade incrível de conquistar seus sonhos.